Hello nível 1, how are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Nível 1, today nós vamos usar o nosso book journey lá na page 53, aqui onde nós temos uma farm. Hoje a teacher vai ensinar para vocês como nós chamamos os babies dos animals, yes? Nós já sabemos que esse aqui é um duck, essa aqui é uma chicken, essa é uma cow e essa é uma sheep. Mas os bebezinhos desses animals também tem um nome especial, então a teacher vai ensinar para vocês e eu quero que vocês repitam bem beautiful, ok? O baby do duck nós chamamos de duckling, vamos repetir? Duckling, very good. Agora o baby da chicken nós chamamos de chick, vamos repetir? Chick, very good. O baby da sheep nós chamamos de lamb, vamos repetir com a teacher? Lamb, very good. E o baby da cow nós chamamos de calf, vamos repetir? Calf, very good, muito bem. Então nós temos o baby do duck que é o duckling, o baby da chicken que é o chick, o baby da sheep que é o lamb e o baby da cow que é o calf. Muito bem, então qual será a atividade de vocês para hoje? Vocês vão circle quais são os babies dos animals, ok? Então você escolhe um pêncil de colorir, um lápis de cor que você mais gosta e daí você vai usar ele para circle. Você vai circular cow? No, vai circular o calf, o baby. Nós vamos circular só os baby animals, ok? Nível 1, very good. Depois que vocês terminarem, não esqueçam de tirar uma picture e mostrar para a teacher como ficou, ok? Vejo vocês na nossa próxima aulinha e espero que vocês aproveitem bastante essa atividade. Kisses e bye bye!